Salve galera, beleza? Mano, uma dica pra você pra matar o 7 azul, mano. Junto o máximo de amigos que você puder, depois que você estiver no level 10, você vai conseguir fazer o seu 7 inteiro azul. Como, Caiozô? Assim, velho. Você vai clicar nas missões, tá? Missões. E aí lá na Vale dos Serpentes, você vai ter... No pedir, você vai ter esse do colar azul, mas ele vai estar inabilitado. Se você colocar o mouse em cima, vai falar, ó, você tem que clicar requisitos, mulher suspeita. Então você tem que fazer essa daqui primeiro, que é a mulher suspeita. Assim que você fizer essa missão, essa missão do pedir, você não tem que matar ninguém. Você só tem que ir num lugar e ver o NPC e voltar. Vou mostrar, eu fazendo elas aqui pra vocês verem. E aí ele já te entrega o colar azul já, pra ficar um pouco bufado. Depois disso, cara, a gente vai fazer o quê? Vamos fazer aqui no Labirinto 2. Matar esse bosta pra dropar o peito. Depois nós vamos matar... Cadê? Tem outra aqui que eu peguei aqui. Nós vamos matar esse bosta pra dropar esse item aqui. Isso aqui é meio desnecessário, mas vamos fazer, porque vamos estar lá já. E aí lá no Vale Oculto nós vamos fazer... Matar esse bosta pra dropar essa bosta. E matar esses bosta pra dropar esses itens de craft, tá? Tem mais alguma aqui do Vale Oculto? Deixa eu ver, tem mais uma. E depois nós vamos matar esse bosta pra dropar essa calça. Mano, é bem tranquilo, é bem de bom... Não, na verdade é bem difícil, né? Então por isso que a gente tá indo montar uma PT com umas 15 pessoas. Eu vou fazer aqui o do anel, o do colar, pra vocês verem que é tranquilo de fazer o do colar. Já recebi? Pera. Agora eu boei. Pedir. Mulher suspeita. Continuar. Ah, beleza. É que ele não tava aparecendo aqui porque eu tô com as outras habilitado. Aí acaba bugando, tá ligado? Não cabe todas. Mas tranquilo, vou dar um deslocamento rápido aqui pra ele me levar no lugar. E, cara, pra fazer essas missões aqui vocês já estão ligados como é que é. É bem fácil. Mano, você entra no mapa. Assim que você entrar no mapa você vai apertar F10. Vai ver onde tá a localização do bagulho que você quer. Tá aqui. É só chegar lá, irmão. Provavelmente eu tenho que vir até aqui e pular pra lá. Bem tranquilo, bem de boa. Deixa eu apressar aqui pra vocês verem. E aí depois que eu fizer essa, colocar o colar azul. Aí a gente vai começar a fazer as do bosta. As do bosta eu não vou mostrar a gente fazendo aqui não. Mas é só fazer bosta, tem que tomar muito cuidado. Tem que ser bem cauteloso. Os bichos na área do bosta eles dão em cada gente. Então imagina os bostos, como que não são. Então aqui, ó. Bem tranquilo, ó. Pulei aqui. Pulei aqui. Puletei. E tcharam! Temos... Olha, liberou até um pergaminho. Agora liberou do pergaminho. Isso! Agora o que a gente vai fazer? Vamos sair daqui. Vamos clicar. Apertar F10 de novo. A gente vai... Opa, F10 não. A gente vai clicar nas missões. Vamos impedir. E agora liberou pra gente o do colarzinho lá. Tá vendo o colarzinho? Então mover. Vamos deslocar até o NPC já. Ganha muito desse portal, gente. Eu gasto tudo. Sem parar, velho. Eu não paro de gastar nunca. Eu já tô com 150. Eu acho lá na frente ele pode fazer falta, mas por enquanto vamos gastando. Agora vai no pedir e pega. Isso. Aí sai no pedir e pega outra agora. E aí a gente vai chegar aqui, ó, no... Cadê no NPC? Deixa eu dar mais um speed aqui. Um speed aqui. Olha, tem uma coletinha boa ali de energia. Vamos clicar aqui. Beleza. O que ele ia falar pra gente? Será que ela é fácil de fazer? Vamos ver. Vocês estão me ouvindo, rapazes? Estão sim, mano. Espera aí que eu tô gravando um vídeo rapidão. Vou missões. A gente clica em missões. Pedir, né? E vamos achar ela e vamos continuar. Aí já vai dar o deslocamento lá. Mesma coisa quando a gente entrar no mapa. Quando a gente entrar no mapa, nós vamos apertar F10. Cadê esse colar? E vai mostrar. Tá aqui, ó. Bem tranquilo. Do outro lado, bem pertinho de onde a gente fez antes. Então a gente vai capturar lá. Bora lá dar um... Dar um boostzinho de speed aqui. Nossa, tartaruguinha. Tartaruguinha são fortes, viu? Não bate nelas não. Nossa, são pegada. Nossa, eu fiz elas já. São pegada pra caramba, mano. Você tá maluco, mano? Corre um pouquinho. Aí vamos chegar no local aqui. Olha lá. Lá lá em cima, facinho, ó. Eu dei um de cara ali, velho. Até dar um dashzinho que eu achei que não ia dar distância. Vou coletar e temos o nosso primeiro item, velho. A gente apertar aqui no inventário. Aqui, ó. O primeiro item T5 que a gente conseguiu pegar. Ok? O que tá acontecendo aqui? Era pra eu equipar. E já equipei. Aumentou em 283. Teus, teus. Muito forte, muito forte, muito forte mesmo. Ok? E agora a gente vai fazer tudo certo. Eu vou pausar o vídeo. Depois eu vou mostrar quando a gente vai com o 7 inteiro equipado. Vocês vão ver que eu tô com 27.259. Você vai como colocar lá depois. Fechou? Até já. Salve gurizada. Tamo na voz do peito aqui, mano. Cara, é bem hard de fazer, tá? É bem difícil de fazer. Gurizada, vem todo mundo pra sala agora, pelo amor de Deus. Tá com 30% da vida. Quem tá com a agro das cobrinhas, vai pro outro lado. Deixa só o boss isolado. Isso. Ah, mano. Deu um hit nele e joga em mim, mano. Mas por que o cavalo... Alguém baixa esse boss, pelo amor de Deus. Isso. Se tiver alguém livre, agora bate em mim. Ô, filho de rapariga. A gente tá chegando, hein? Cuidado, cuidado, cuidado. Vira obra, não sei. As cobrinhas tão indo pra você aí também. Pera aí, mano. Eu só preciso... Pera aí, pera aí. Não bate não, não. Eu vou isolar ela na sala. Ah, ela deu mis no meu clitão. Ah, nossa senhora. Toma aí, filho de rapariga. Agora. Não bate em mim. Não é fácil não, não é fácil não, pessoal. Ela tem 156k de vida. Foi 50k. Errou o hit, né, ô, bicicleta? O importante é... Pra não ficar um Alguém vivo ali. Mas até quem morreu consegue ganhar a recompensa? Ganha. Eu acho que ganha. Espero que sim. Eu acho que tem que voltar e tá aí vivo, pelo menos. Então a gente faz assim, tipo... Quando ela tiver com pouca vida, a gente pode bater até estar... E fica só correndo. Porque só correndo, tá todo mundo na zona. Traz pra cá, Caioz. Traz pra cá. Nossa, os caras fizeram perfeito. Aqui tem um vetor. Shad. Shad. Nossa, eu espero que ela não vire. Ela tá no Caioz. Não. Tá no dado. Sai eu. Ah, vai. Mas as que não tão pegando nela, mano. Agora vamos, agora vamos. As que tão pegando nas biscoiteiras, mano. Ah, eu fiquei muito perto dela. Eu vou tomar aí cá. Essa é a tanque agora, né? O clipe de rapariga. E ela tá em mim. Água. Ué, o resto geral, porra. O resto não. Ah, morri. Ai, ai, ai. Tem como ressuscitar, não? Ah, só leva o 56. Tem algum... Ah, tá um pouquinho longe. Só um pouco. Cuidado, bate nela aí. Corre das cobras. Tá em mim, tá em mim. Deixa preso esse... Vai. Toma. Tem de novo. É possível, mano. Vou morrer pras cobras longe aí. Ai. Deixa eu esperar eu chegar aí pra matar ela. Alguém tá cagoa nela. Ai, mano. As cobrinhas viraram em mim. Alguém tá cagoa nela. É, mano. Pra poder combar o choque, tá ligado? Falta pouco. Falta pouco. A gente vai esperar quando a gente ficar com uns três caras de vida e a gente para, tá? Já é. Muita cobra. Ela tá em mim. Quase que ela me deu a ult. Meu amigo. Meu amigo, ela me deu. Tá todo mundo na sala, né? Ela tá com uns caras de vida. As cobras estão juntas. As cobras estão juntas. Cuidado, cuidado. Cuidado não de bater nela. Não, tá sempre. Ela tá com dez caras. Eu tinha com três, para. Vou bater até três. Vou bater até três. Tá em mim, hein, cara. Chegando já. Caraca, tá com todo o meu bagulho? Tô boa. Ok, agora para, agora para. Todo mundo chega. Todo mundo chega. Ele tem que se curar. Só corre dela. Só corre dela dos bichos, mano. Só corre dela dos bichos, mano. Alguém... É. Nossa. Lá vai. Cruzada, o negócio é o seguinte. Tá todo mundo, tá todo mundo. Tá todo mundo. Mete o combo nela. Você não tá, você não tá, você não tá, você não tá. Bate, bate, bate. Dá um retinela, dá um retinela, dá um retinela, dá um retinela. Deu? Todo mundo com bela agora em três, dois, com todo mundo com bela. Tomou, tomou, tomou. Tá sem armadouro. Ela já virou em mim. Vou morrer. Ronda bala, ronda bala, ronda bala. Quem veio que tá tomando muito risco. Acabou? Cara, aquilo não deu concluído, não. Nem aqui. N.A. Aqui pegou. Você pegou? Quantas pessoas estão pegando? Tem que dar o último hit. Não, é a PT, a PT, a PT. Não, é o último hit, a PT inteira pega. Toma, pessoa ganhou? Bom, eu não perdi. Eu também não. Não é possível. Ah, não, mano. Eu também não peguei. Não pode ser PT grande, tem que ser PT de cinco pessoas? É, o cara que tá no vídeo aí já aprenderam, tem que ser PT de cinco pessoas, é nóis. Gente, é o seguinte, a Cau é, é, não pode estar em PT. Se tiver em PT, só um da PT pega, só um, só um, entendeu? Então, o que dá pra fazer? Dá pra ficar em PT, é, dando dano nela, e no final, quando ela tiver pouca vida, todo mundo sai da PT, e aí a gente dá o hit final, entendeu? É, é isso. Vamos fazer agora, só que não vou mostrar pra vocês, porque vocês já viram, é nóis. Eu já dei que eu tô... Salve o gurizada, esse daqui é o da bota, mano, o da bota é muito facinho, tá só ele aqui, velho, lembra de sempre dar o combo, ó, tá vendo que ele tava com o combo? O jogo sempre te avisa o que combata, tá ligado? Então, por exemplo, é, agora ele não tá tendo nada, então, ó, agora tá fogo, ó. Aí ele aparece as escolhas de fogo pra eu usar, porque ele tá, pra eu dar sempre feito, ó, tá vendo que dá muito mais dano do que o normal? Então, mano, sempre usa as skills e tal, aqui é bem tranquilo, tem pouco mob, tipo, perto dele, então dá pra gente ficar fazendo ele bem de boa. Cara, ele tomei miss. Então, esse bota aqui vai ser bem facinho de fazer, mano, bem, bem facinho mesmo. A galera tá morrendo e tal, porque a galera fala, é fácil demais, daí você já viu, né? Tá. Mas vai ser bem de boa. Já terminamos o da cobrinha, o da cobrinha lá, já tô com o setzinho aqui, ó, o feitozinho já azul. Ah, morri. Vou mostrar pra vocês e olha o que deu. Olha o que deu. Vamos pra base lá e voltar pra cá. E eu vou mostrar depois, não vou mostrar a gente fazendo ele, é bem fácil, porque senão o vídeo fica longo. Até já, já, grudando. Salve, galera, fizemos o robô, ele foi bem facinho, até apareceu uns PK, não sei se vocês estão vendo a live, os caras carentes, sei lá. Então, já tô equipado, ó, agora a gente vai fazer o da calcinha, o da calça, mano. Olha que safe, mano. Bem de boa, não tem bicho em volta, tá ligado? Nossa, vai ser tranquilo demais. Então vamos fazer isso daqui, pegar o bagulho e GG, mano. Já já eu mostro o set completo pra vocês, né? Nós, fui. Salve, galera. Beleza, então, mano. A gente fez o bosta, foi bem tranquilo, tá? Falta, faltou só a luva, né? Agora que vai completar o setzinho inteiro. Se vocês quiserem ver o setzinho inteiro azul, falta só a luva, né? O anel, falta esses dois. Depois eu vou ver quais missões tem, mas essas missões são muito boas, são muito tranquilas, bem fáceis de fazer, se tiver uma PTzinha grande. E é isso, velho, GG. Vou botar eles, o pai, eles depois um pouquinho, dar uma aprimorada só pra ficar um pouquinho mais forte. Eu quero pegar 30k de IP pra começar a fazer uma side um pouco nível mais alto. É isso aqui, ó. Vou gastar. Cadê, ó? O duro que você vai gastar aqui, esse recurso, você fala, quanto que aumenta, velho? Vamos ver quanto que aumenta. Não precisa até ver. 28,408. 28,408. O duro que eu não vou nem usar isso aqui nunca mais na minha vida, né? Porque eu quero que dá dano, não que reduz. Cara, o duro que é o set que eu ganho. É, isso aqui eu vou usar. Isso aqui eu vou colocar mais não. Encantar. Gasta dois, velho, não. Não quero encantar, eu quero aprimorar. Aprimoramento. Vou gastar um desse, oito mil. 12k. Indidale. E subiu 106. É, opa, bem. Eu vou tentar ruxar no... Vou pegar 30k de IP pra começar a fazer essa ride aqui, ó. Essa ride aqui. Pessoal, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Qualquer coisa vocês me dão um grito. Não, não. Essa. Essa. É 29 mil. Ah, pega já, já, velho. A gente começa a fazer isso aqui que aí tem chance de vir uns itens bem melhores, ó. Bem melhores. Recompensas melhores, pessoal. E é isso. Um forte abraço a todos. É nóis. Valeu. Falou. Pui, não esquece de se inscrever no canal. O canal, mano. O site que se você ajuda. Fui.